Olha, agora a gente fala do caso do pedreiro assassinado quando seguia para o trabalho na serra. A polícia já tem imagens de quem pode ajudar a esclarecer o crime. A família não acredita que ele tenha sofrido um assalto e suspeita que a morte tenha sido premeditada. A vítima foi enterrada hoje pela manhã. A vítima, Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi velada nesta igreja evangélica no bairro Novo Horizonte, na serra. O homem foi baleado e morto a caminho do trabalho. Segundo a polícia, ele foi vítima de um assalto, mas a esposa, que viveu ao lado dele por 20 anos, acredita que ele não reagiria. Assalto não sei, entendeu? Porque, graças a Deus, ele nunca foi assaltado e ele também nunca ia reagir a um assalto, entendeu? Eu creio que não, porque ele sempre falava isso comigo, que ele não tinha essa coragem de fazer isso, de reagir a um assalto. Então, eu creio que, sei, porque ele não teve nada com ninguém, a gente mora 20 anos junto, ele é um ótimo marido, um ótimo companheiro. O enteado disse que o padrasto era uma pessoa dedicada, inclusive foi exemplo para ele. A Aloysio era uma pessoa ótima, uma pessoa que aprendi muita coisa com ele, né? Hoje, a pessoa que eu sou, eu agradeço muito a ele, muito, muito mesmo, né? A Aloysio nunca foi de levantar a mão para mim, nunca foi de discutir comigo, né? Sempre me ensinou o que era certo, o que era errado. De acordo com a família, a causa da morte registrada na certidão de óbito da vítima é homicídio. E esta informação levantou a suspeita de que o crime possa estar ligado a outros motivos e não a assalto seguido de morte. A certidão dele está como homicídio, realmente, é o que eu suspeitava, ele foi assassinado, não foi latrocínio. Desde a hora que eu estava no local do crime, eu vi que não era um latrocínio, porque ele não tinha nada de valor e ele não reagiu a momento nenhum. Ele entregou a bolsa. Eu escutei que alguém viu, alguém que estava vindo por trás, viu, ele entregou a bolsa e mesmo assim o cara atirou. Antes deles se encontrarem, o rapaz estava numa encruzilhada, tinha movimento de gente na hora, tinha fluxo de pessoas. E ele ficou ali aguardando. Assim que ele avistou o meu pai, ele se aproximou. Ele foi em direção ao meu pai. Meu pai era o alvo dele. O homem foi baleado por dois tiros. Um dos disparos atingiu o peito e o outro, a cabeça do pedreiro. O crime foi nessa rua do bairro Novo Horizonte, na Serra. Tudo aconteceu por volta de seis horas da manhã dessa terça-feira, no trajeto da vítima para o trabalho. A Luísio foi abordado por um criminoso que estava numa moto. O assaltante teria pedido a mochila do trabalhador. Para a família, vai ficar a lembrança de uma pessoa que não tinha histórico de desavenças e o pedido que o caso seja esclarecido no decorrer das investigações. Não tinha motivo, um motivo, desavença de forma alguma. Meu pai era do serviço para casa, vinha à igreja, ia no barzinho de frente de casa e voltava para casa de novo. Meu pai nunca foi de brigar com ninguém. É o que eu aguardo. Justiça, investigação e que quem fez isso que pague, porque o meu pai era uma pessoa muito boa. A Polícia Civil disse que nenhuma linha de investigação foi descartada e outros detalhes não serão divulgados por enquanto. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.